Leandro e Leonardo O disco Leandro e Leonardo, volume 8, é o álbum de estúdio da dupla Leandro e Leonardo. Lançado em 1994, a Faixa Cavaleiro do Asfalto é uma homenagem ao piloto Ayrton Senna, que faleceu naquele ano. As outras faixas do disco são Mulher Brasileira, não sei mais dormir sozinho, 25 horas por dia, saudades dela, dor de amor não tem jeito, índia, diga pra mim, casa separa, cavaleiro do asfalto, melhor com ele, dodói de amor, separados, Achei uma louca. Esse álbum recebeu dois discos de platina, vendeu 500 mil cópias. As músicas trabalhadas nesse álbum foram Dor de amor não tem jeito, diga pra mim, mulher brasileira, índia e não sei mais dormir sozinho, as canções que mais tocaram neste álbum. Achei uma louca.